bom dia família como é que vocês estão tudo bem com vocês hoje é dia de bater a laje do nosso quartinho gente tá chão tá não já rebocou vou até dar uma olhada ali parece que ele fez o piso e tô esperando eles ainda né pedreiro acabei de chegar cinco e meia da manhã comprei um pãozinho negocinho para a gente comer aqui né vim joga ajeitar o café aqui logo de frente vou até olhar o café aqui ver como é que tá cheguei mesmo na hora gente pegar um paninho aqui né que tá quente e aqui fazer aquele cafezinho gostoso né um cheiro incrível café de pó é vida tá aqui tá o cafezinho pãozinho né uma bolonha que a gente adora porque eu solto vocês você só sabe você solta aí lá agora família ele eu também carregou o pão aqui dos dos meninos olha peixe cachorro fizeram um sacer café aqui carregou a carrega a roupa do menino é bota então deixa ele preso depois que a gente tomar café aí que a gente for fazer a massa aí eu solto eles tá aí eu penduro o pão penduro os negócios de comida e solto eles o mesmo é forçado um 40 um negócio mas só que como eu cheguei aqui muito cedo sabe aí não ia dar tempo eu chegar na feira que a gente queria começar bem cedo mesmo aqui não chegaram ainda vai dar seis horas mas tô esperando já fiz o café né tá tudo prontinho então tudo certo que minha roupa trabalho já tô pronto e os perderam nada ó cheio de batelagem fi mas brincadeira sete horas vai dar cinco e meia uma hora e meia que eu tô aqui Jesus vou tomar café vou nem esperar ele não vou tomar café fi tô com uma forma retada tomar um cafezinho logo né porque aí bom dia cadê mala eu pensei que você não vinha não tava tomando café eu digo vou tomar café que esse menino vem nem hoje não é família enquanto o pessoal tá tomando um cafezinho ali olha aqui como é que tá ficando o quarto tem gente ó tá top reboco já e choveu ontem choveu ontem feriu o piso choveu ontem muito que tu e vai ter eu filho tem o quê e aí o filho ia e apoio mais é e aí que você me acabou chegar as escora e agora pra Xande? E agora a receita vai ser o nosso novo. Vai botar as escoras primeiro, né? Botar as escoras e depois jogar a lajezinha pra deixar o negócio tudo belezinha. Aí tá certo. É, aqui é só dar uma massinha depois, né? Com esses pinguinhos. Xande depois dá um grauzinho aqui, Xamilha. Na chuva. Porque não botou o isopor, sabe? Mas ainda ficou a rebrechinha. Porque não botou a laje. Ele botou já pra amenizar, mas choveu muito ontem. Choveu bem forte mesmo. Então, agora. Vai colocar as escoras. Ele já travou aqui já. Já fez essa, agora fazer essas. Travar as escoras pra gente começar a fazer massa. Temos uma parada. Olha a chuvinha, família. O tempo fechou. Esperar a chuva dar uma trégua. Pra gente começar novamente. Pulei, né? Isso é pra estar aqui deitado numa rede agora uma hora dessa. Ô benção. Uma trava melhor que a outra. Tá travando aqui já, família. Olha, família. A vaquinha. Tracinho pronto. Ah, é. É. Chegou a equipe. Tracinho pronto. Primeiro traço. Pela média ali, acho que vai pegar uns três a quatro traços, eu acho. Vamos embora. Bom é pra tombar. Bom é pra tombar. Um embaixo, um em cima. Mas aqui a gente vai devagarinho. Se ajeitando. Pronto. Último retoque ali. Pra gente começar a botar concreto pra cima. Já tá passando canuite. Passou pra ali onde eu quero. Tá molhando agora, família? Toda... Toda a laje, né? Toda o isopor ali. Pra poder a gente começar a colocar o concreto. É dois dias que eu tô adoentado. Mas tem isso não. Vamos embora. Mas ficou aquela tosse seca ainda. Tava gripado. Eu melhorei da gripe. Fiquei aquela tosse. A tosse é mais chata, né? Tosse seca. Aí teve mala. Mala também tá meio bichada ali. Aí vou ficar tombando as moldes pra ele. Vamos embora? Bora começar? Aí tá certo. Tem que começar a alugar. É. Vamos, deixa eu agachar logo essa daqui para o fio. Vamos, deixa eu agachar logo essa daqui para o fio. já fizemos outro traço família malinha tá aqui viu é mola não é mala vamos embora já mais da metade já daqui a pouco eu solto vocês viu tá certo para não atrapalhar aqui vocês se melar no cimento vocês gostarem em todo canto finalizando o restinho da massa foi mola família e aí tá já pertinho aí né vou dar uma olhada agora vou dar uma olhada agora uma gelada ah subi aqui na laje do vizinho olha aí como é que tá tá no grau viu tá tá no grau Xande tu é desenrolado Xande tu é desenrolado Xande mas foi mola foi mola foi não mala que eu diga a malinha ali malinha já vem malinha com os baldes é a última malinha vou lá descer para dar uma força mala aqui atrás do terreno do vizinho eita não quer fazer nada aqui é só investimento e aí vai fazer mal o que traço de massa ou traço de massa aí faz mais dois aí é malinha malinha bora logo derrubar aí derrubar logo aí volta e mala um 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 e eu vou ficar por aqui hoje ainda tem um bocado de serviço aqui para dar um grau então vou ficar por aqui ainda família é isso mesmo que eu vou fazer vou tomar um banho faço meu almoço sem estresse aí eu vou cuidar ali eu já ia dizer aí eu vou amar a rede ali deitar 10 minutinhos 10 minutinhos ali deitado na rede mas não se eu deitar não acordo mais não aí eu vou ajeitar meu cavador para dar um grau na cerca ali no cercado pelo menos a parte de cima ali a gente já fez né tá ficando chique Deus buguelo Ei rapaz sai daí dedo da maceira sai ó duas horas da tarde graças a Deus obrigado senhor agora tomei um banho né para dar aquela relaxada e relaxar não né gente relaxar só enquanto eu faço meu almoço né o macarrãozinho e eu pensei que tinha almôndega mas não tem mas eu não passo fome filho tem hambúrguer aqui na geladeira no congelador hoje fritando os hambúrguer aqui e botar molhinho de tomate que é a mesma coisa de almôndega né só muda o formato então vai ficar show de bola molhinho bolonhesa então show fora almoçar e aí 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 Dei uma cochiladinha ali, mas também não tem pressa não né, agora eu vou ajeitar meu cavador que torou, faz tempo que ele torou, é novo mas torou, para dar um grau no cercado aqui. Está solto, está solto pai, está solto pai, está solto pai, está solto, é muita amostração. Botei outra madeira, vamos ver se presta, pelo menos essa madeira sabia ver né, aguentar rojãozinho, bora ali que eu vou ajeitar pelo menos uma cerca ali para o boi não entrar. Coloquei ali ó, uma estaca, essa semana eu vou, é porque eu tenho que limpar a família, limpar esse lado todinho aqui com a enxada, para poder ajeitar essa cerca aqui. Eu guardei o material que estava aqui, a escada, ó benção está saindo viu. Ajeitei aquela cerca ali todinha não foi, outra vez, e a mesma coisa eu tenho que fazer lá de cá. Dá um grauzinho por enquanto que a gente não faz o muro. aí, vamos fazer a cozinha nessa parte aqui, para dar um grauzinho, dar uma melhorada. Papai gosta de passear com eles a noite também aqui né pai. Fica ali na frente que é tudo iluminado. Ó, obrigado senhor, hoje eu vou dormir sozinho, sozinho hoje, dormir sozinho no sítio. Não é bom não, gosto quando o mozão está, sozinho não é bom não, mas vou ter que ficar hoje por aqui, por causa das escoras que estão ali sabe, também né. Hoje eu vou tomar conta aqui do sítio. E é isso, fiquem com Deus, tudo de bom, que Deus continue sempre nos abençoando, tá certo? Hoje e sempre né. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau família!